E aí meus amigos curatilheiros, eu sou o Bruno Serra da Turma do Quadriciclo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu estou aqui hoje para prestar conta da primeira ação social que nós fizemos aqui da Turma do Quadriciclo para ajudar o Lar do Neném, que está aqui com o site aberto na televisão. Então, você meu amigo que contribuiu com a Turma do Quadriciclo para ajudar o Lar do Neném, a gente conseguiu juntar R$ 1.263,34 que já foram transferidos para a conta bancária do Lar do Neném para ajudar essas crianças lindas e maravilhosas que estão sob o cuidado dessa instituição. A vocês que contribuíram, muito obrigado! E vocês que não contribuíram ainda, certamente podem ajudar o Lar do Neném. A gente tem aqui no próprio site do Lar do Neném, tem aqui a ação social que a gente fez na Turma do Quadriciclo e logo aqui abaixo tem a conta bancária que você pode estar fazendo a transferência aqui para ajudar o Lar do Neném a cuidar, permanecer cuidando dessas criancinhas que foram maltratadas ou abandonadas pelos pais que hoje estão sob o cuidado do Lar do Neném, um cuidado excepcional, 100% cuidado. Então, você que está com esse coração tocado agora, ajude o Lar do Neném, meu amigo. É muito bem-vindo essa sua ajuda. A conta bancária está aqui, disponível aqui também na descrição desse vídeo, ok? Muito obrigado a todos vocês que contribuíram. E quem não contribuiu, fiquem à vontade, certamente vocês que estão do outro lado da tela vão fazer uma criança sorrir. Muito obrigado! É mais uma ação da Turma do Quadriciclo. Conseguimos juntar esse dinheiro aí. Ficou aquém do que a gente esperava. Esperávamos pelo menos 5 mil reais, mas ainda assim foram mais de 1.200 reais que foram muito bem-vindos para ajudar essa instituição que hoje precisa de dinheiro para manter as criancinhas que estão lá, ok? Muito obrigado! Sejam mais uma vez convidados a contribuir para o Lar do Neném. É a Turma do Quadriciclo fazendo mais uma ação social para todos que estão aí do outro lado da tela, ok? Vamos então a futuras ações sociais da Turma do Quadriciclo e fiquem aí com a série de mais de 180 vídeos aqui no canal. Dá uma sacada aí, tem muita coisa boa, beleza? Um grande abraço e até a próxima! Fui!